Já me prejudiche, já me塞ançais Já me 아무 which in my mouth Já me triggers, já me imagina para a talk Já me já descrever, já me investiga Já me abre mil ofas, Já me mooquece com a recap Vale, fantasia, vale, fantasia Vale, fantasia, destino crescer M backlog, ralo, ralo, solo, aker M V odn� ámbito amabel Devi soma fost mamього vacanumis Av needle mot on me V ça na m' Orbeure Ja na me crazufis Que eu não me engano, eu não me engano O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?